Música Muita gente acaba deixando a manutenção do veículo de lado, mas segundo recomendações dos especialistas, a atitude correta do motorista é fazer a revisão do carro a cada seis meses, sempre em uma oficina autorizada. Mas nesse meio tempo é essencial verificar as condições mecânicas do seu automóvel em casa. No quadro Você Pergunta, a gente responde de hoje, nós vamos saber como cuidar melhor do nosso carro e evitar dor de cabeça. Eu posso fazer a verificação periódica do meu carro em casa? E quem vai responder essa pergunta pra gente é o Diógenes, que é o chefe da oficina dessa concessionária. Diógenes, é possível fazer uma verificação rápida, de repente antes de fazer uma viagem? Homens ou mulheres, mulheres que tem mais dificuldades pra lidar com o carro, é possível fazer uma verificação mais rápida? Com certeza, essa verificação rápida dá pra ser feita, qualquer pessoa pode fazer. Os itens ideais pra você, base pra você verificar antes de viajar no caso, é água do limpador de para-brisa, Basta você tirar aqui, no caso aqui, verificou o nível, tá? Tá baixo, você pode completar com água ou aditivo, entendeu? Muito simples isso aqui, tá? Não tem bichos de cabeça. Aqui na parte de líquido de arrefecimento, que é a água do radiador, você pode também comparar aqui. Essa linha aqui é onde você sabe o que que tá acontecendo, se tá baixo ou não. Se ela tiver nesse nível aqui, aí é ok, tá? No nível normal. Se você colocar essa água acima do normal, o que que vai acontecer? Essa água vai transbordar, porque a pressão do motor, com o motor quente, essa pressão vai aumentar, o nível vai aumentar, e essa água vai transbordar pela reservatória de água, ok? Já na parte de direção hidráulica, aqui fica o nível do óleo da direção hidráulica. Também você pode tirar, verificar o nível, também tem uma varetinha que você pode comparar como é que tá o óleo. Tá? Nos carros flex, tem esse reservatório de partida frio, tá? Que você vai, toda vez que você, por exemplo, for abastecer, sempre verificar se o nível dele tá ok. Porque se você não deixar ele no nível correto, o que que vai acontecer? Ele vai trabalhar seco, e a luz de anomalia de injeção vai ficar acendendo. Por quê? Porque tá com nível baixo. O nível do óleo, como é que a gente vê isso? Tira essa varetinha, todo carro tem? Todo carro tem. O ideal qual é? Você verificar o nível do óleo com o motor frio. Por quê? Porque com o motor frio, o óleo vai tá todo no reservatório, entendeu? Com o motor quente, o óleo vai tá circulando, então vai te dar uma noção errada. O correto é você trabalhar com ele frio. A gente chega aqui, puxou, tá? Aqui tem uma marca, você vai verificar como é que tá a viscosidade. Aqui tem, existe várias marcas. Conforme ela vai baixando, isso aqui é o nível, entendeu? Aqui é nível mínimo e aqui é nível máximo, ok? Próximo item, qual é então? Pessoal, a gente passa pra dentro do veículo, onde você vai verificar como é que funciona o limpador de para-brisa, pra ver se você vai viajar, pra ver se a borracha não tá ressecada. De repente, no meio da viagem, você pega um temporal, a borracha não tiver bem, com uma limpeza adequada, você não vai conseguir viajar. Pra próxima parte. Já passando pra parte de dentro do veículo, né? Ligou, enfim, tem que verificar alguma luz específica? Olha só, o painel, ele te auxilia de várias formas. Existem várias luzes indicadoras indicando o que você deve fazer. Essas luzes, quando acendem, é porque tem uma coisa errada. De repente, aqueceu muito, tá no meio da estrada, o que se faz nessa aula? O correto, se você não tiver jeito, é deixar o motor esfriar, tá? Esfriar, coloca água e se não tiver jeito, você vai ter que guinchar o carro. Sempre é bom andar com uma garrafinha de água, pra, nesses casos, você ir completando a água até chegar num local mais próximo que possa reparar o veículo. Agora, as luzes também são muito importantes, inclusive o pisca-alerta pra qualquer acidente, qualquer emergente. Exatamente, você tem que ter muito cuidado, porque a gente vê muito na rua aí, muitos carros andando com o pisca-alerta queimado, luz de cortesia também queimada. Isso aí você pode até ver em casa, você vai, igual aqui as luzes, todas elas acendem. Então, você vai verificar qual delas que tá queimada, pra você evitar de causar um acidente até levar uma multa. Vamos agora pra parte de trás do carro, né? O que que tem na parte de trás do carro pra ser verificado? Olha só, isso aqui é muito importante. O que que acontece? Muita vez você vai calibrar o pneu e não calibra o estepe. O que que acontece? Se você sai, chega lá no meio da fase, você fura o pneu, vai pegar o estepe, cadê o estepe seco? Porque você não tem o costume de estar calibrando o pneu. Porque o correto é você calibrar o pneu do carro, você vem e calibra também o do estepe. Além do pneu, aqui atrás também fica o macaco, isso tudo também tem que ser verificado? Tudo tem que ser verificado, se tá tudo em dia, entendeu? Porque, na verdade, todos os carros vêm, ó, triângulo, ela vem aqui do lado, macaco e chave de roda vêm debaixo do estepe, entendeu? Isso aqui é de praxe ter nos carros. E o pneu, como é que a gente pode ver antes de sair de casa? Visualmente, você consegue ver se o pneu tá seco ou não. Você vê que ele tá baixo, porque o normal dele fica assim, ó. Nessas condições, tá? Aí você vê que ele não tá meio achatado, porque ele tá meio achatado, porque ele tá seco. Você tem que ver também como é que tá o estado do pneu. Se o pneu estiver já numa situação que não tem de boa pra rodar, aí nem vai. Você vai, por exemplo, fazer uma curva ou a pista molhada, esse carro vai rodar. Com certeza, você vai ter uma... vai ser um grande perigo pra você. E aí, Jorge? Muito obrigada, gente. Essas foram as dicas pra garantir a segurança do passageiro e da sua família. É verdade, a manutenção periódica do veículo garante não só o perfeito estado dele, mas também a segurança de toda a família. E um outro assunto que gera muita preocupação aos motoristas, principalmente pro bolso deles, é o combustível. Nesta semana, inclusive, o preço já subiu. Entre segunda e terça-feira, o valor médio da gasolina passou de R$ 2,35 para R$ 2,79. Em uma situação dessas, é importante sabermos como economizar combustível. E quem está aqui para explicar a melhor forma de utilizar a gasolina, o álcool ou o diesel, é o Marcos Paixão, mecânico da Oficina Prêmio da Braga Veículos. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Bom dia, telespectadores. Existem algumas atitudes que o motorista costuma fazer na tentativa de economizar o combustível, como andar na banguela, no ponto morto. Correto. Isso é bom ou não, Marcos? Não, isso aí, de forma nenhuma, ele vai estar economizando combustível. A maneira mais fácil de ele economizar combustível é justamente deixar o carro descer engrenado, porque existe sistema na injeção eletrônica que corta o acionamento do bico. Então, com isso, ele tem um consumo melhor do que se ele tivesse descido na banguela, como a gente chama. Entendi. Marcos, e aqui na nossa região, vale a pena trocar a gasolina pelo álcool? De jeito nenhum. Está comprovado que, se não me engano, apenas em três regiões do Brasil é vantagem substituir a gasolina pelo álcool. E a questão da gasolina aditivada? Muita gente diz que faz mal, que pode corroer algumas partes do motor, mas isso é mito, na verdade, não é? Com certeza. A gasolina aditivada, ela já tem, o nome já está dizendo, né? Ela já tem os aditivos justamente para proteger e não deixar com que crie ferrugem dentro do sistema. Então, com certeza, ela é muito melhor do que a comum. Está certo, Marcos. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no Meio Dia em Revista. Obrigada também a toda a equipe da Braga Veículos, que nos atendeu gentilmente, que inclusive ofereceu aqui o nosso brinde de hoje da promoção aqui do Meio Dia em Revista. Obrigada e um bom dia. Obrigado também, Roberto, e um bom dia. Continue participando das promoções. Ligue correndo 3215-2616. Nós vamos para um breve intervalo. Já, já a gente volta. Fique com mais César Mota. É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo anda um dia Todo mundo chora um dia A gente chega e no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Galera, você está ligado que sábado agora o nosso programa começa uma hora mais cedo Portanto, se agende às 15h30 devido aos Jogos Mundiais Militares 2011 Então você é nosso convidado para curtir muita alegria, muita informação, muita música e muito alto astral E não esquece que toda quinta-feira tem a nossa reprise Então fique ligado, essa é a dica É muito bom ouvir alguém dizer que te ama Participar de eventos Assistir a um bom filme E ouvir uma boa música Essas são situações normais Agora, se você não consegue entender as palavras E tem dificuldade de ouvir Consulte um médico E faça uma avaliação auditiva Porque a CSA Centro de Soluções Auditivas Mudou para melhor Lançamentos de aparelhos E muitas surpresas Avenida Constantino Nery 957 Centro Manaus Voltamos ao vivo e vamos saber logo o resultado do sorteio especial de hoje Quem vai fazer o alinhamento e balanceamento do Chevrolet na Braga Veículos É o Antônio de Almeida e Silva Do bairro de Flores Antônio de Almeida e Silva Do bairro de Flores Parabéns Você ganhou o alinhamento e balanceamento da Braga Veículos A nossa equipe de produção vai ligar para você no fim do programa para te explicar como é que vai ser Tá bom, Antônio? E os ganhadores dos CDs de hoje foram Wilson Teixeira da Silva Do Cidade Nova Bairro Cidade Nova Wilson Teixeira da Silva Alessandra Toscano Do bairro de Redenção Ganhou um CD também do cantor César Mota Parabéns para Maria Cleide Laborda Do bairro de Flores Também ganhou um CD Quem também ganhou um CD foi o Sérgio Araújo de Menezes Do bairro Riacho Doce 2 Parabéns, Sérgio Você ganhou um CD do cantor César Mota E quem ganhou também o CD foi a Jane da Silva Do Lírio do Vale 2 Parabéns a todos que participaram da promoção de hoje E o programa está chegando ao fim Muito obrigada aqui aos nossos convidados E obrigada a você que sempre participa Amanhã o Meio de Revista dará dicas de reforma Para você que quer deixar sua casa mais bonita Sem ter que gastar tanto dinheiro, tá bom? E tem também promoção especial amanhã Não perca Fique agora com um pouquinho mais de música Uma boa tarde para você e até amanhã Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus não O que te dá você chegou Na minha vida viveu, morreu Na minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão é minha Porta bate E eu Parapapapá Gostava tanto de você Parapapapá Gostava tanto Eu corro, fujo dessa sombra Insônio, vejo Meu passado e na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei a terra e me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Yeah E eu Parapapapá Gostava tanto de você Parapapapá Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Insônio Música Música